Rônia, pra cá! 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 Tô transito internauta! Segue do destino a pauta! A Cacilda, ensaiar, põe pra quebrar, põe pra quebrar, põe pra quebrar. A estreia arde no teatro da eternidade. Agora sai do extinto labirinto, do fio da meada da aranha da Ariasne. Aceita ser aqui, ordenada, treinada pros creontes, tiranos, birocratas. Que enfrentarás aos montes, ainda mais afoitos que os de 68. Agora, a primeira atriz, ao frente só. O que é, Sebastarda, enjeitada? É por aqui. Qual minha tragédia? É onda, não fim. Não tem rédea. Está solta. Solta! 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 Obrigado.